Cadê o balde, neguinho? Hã? Catou o balde de água? Olha lá, no meio da rua. Olha o tamanho que tá ficando esse cachorro. Eu tô tendo que rebolar aqui pra tratar dele, né, neguinho? Faço sopa, dou pão com leite, ração. Então, o que tiver sobrando em casa, vai pro neguinho. Né, neguinho? O que sobra, vem tudo pra ele. Olha o balde de água. Sabe por que ele tá carregando esse balde de água aqui pra rua? Ele tava brincando com esse balde. Você levou o balde pra rua? Sabe por que ele tá levando esse balde pra rua? Porque eu troquei o balde dele. Eu comprei outro balde melhor. Mais firme. E um pouco maior, pra caber mais água. E ele não é preto, então... Não fica tão quente, né? Quando bate o sol. Se bem que aqui... Aqui não bate sol, assim, porque a planta... O vaso da planta faz sombra nele. Só de manhãzinha, né? De manhã, quando o sol nasce... Ele nasce pra lá. Aí ele vira assim. E aí bate um pouco de sol aqui. Mas é só no começo da manhã. Aí... Eu troco... No meio do dia eu troco a água dele. E agora de tarde, no começo da noite, eu troco de novo. Pra ficar uma água mais fresca. Como eu troquei o balde, deixei esse balde aqui. E eu tenho certeza que ele vai brincar com ele, porque ele carrega as coisas. Ele carrega as coisas pra rua. Ele carrega as coisas, assim, pros terrenos baldios que tem aqui na rua. Por isso que eu tive que amarrar essa vasilha, esse comedouro aqui. Eu tive que amarrar pra ele não carregar. Porque ele já tava até quebrando a vasilha de porração. Né, seu cachorro? Tá gordo, ó. Né? Tá precisando tomar um banho. Mas ele não gosta de banho. Ele não gosta que a gente ponha a mão nele. Ó. Ele não deixa. Ó. Você vai pra fazer um... Ai, não pula em mim, não. Não pula. Não pula. Não pula que você me derruba. Olha aqui o que ele faz. Você vai com a mão pra fazer um carinho nele. Ele não deixa. Ele não gosta de ser tocado. Né, neguinho? O que que é que tem aí? Né? Né? Ó. Morde não. Coçando o rabo. Tá precisando tomar banho. Mas é difícil dar banho nele. Eu vou ter que arrumar uma focinheira. Porque ele morde na gente. Né, neguinho? Deixa eu passar a mão na sua cabeça, neguinho. Hum? Deixa eu passar a mão. Santa mãe. Derrubou o celular no chão. Tá vendo? Ele é muito desorientado. Vai beber água. Anda. Vai beber água. E depois... Você vem dormir aqui na sua casa. Tinha um edredom aqui, ó. Grandão. Bonito. Bão pra ele dormir. O que que ele fez? Ele sumiu com ele. Carregou ele pro mato. Sei lá pra onde foi que ele levou. É... Quase que ele me quebra o celular agora. Esse cachorro doido. Pssiu. Tem jeito de brincar com você não, filho. Viu? Deixa eu passar a mão na cabeça. Deixa eu passar. Deixa eu passar a mão na cabeça. Não pode, não? Ele não deixa aí. Deixa eu passar. Não. Sem pular em mim. Sem pular. Coisa feia. Vai deitar, então. Vai. Já comeu? Já bebeu? É isso aí. Pra quem tava com saudade do neguinho. O nosso morador da rua. O nosso morador da rua. Desta rua. Está aqui. Está bem. Está feliz da vida. Ele fica aqui o tempo todo. Deitado na rua, nas calçadas. Tomando solzinho de manhã. Dormindo de tarde. No meio dessas moitas de capim do terreno. Dos terrenos baldios. E principalmente em cima dos montes de areia. Os montes de areia das construções. Vai gostar de um monte de areia. Igual esse cachorro. É isso aí. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo. E aí